Reality Show do Round 6 e toda a polêmica por trás. K-Pop assumiu ter medo do Rio de Janeiro. A filha do Didi virou coach. E muito mais hoje no Piccolo News. Oi, oi, gente. Aqui é o Piccolo. Eu tô gravando mais um vídeo. Já vai colocando aí pra seguir o canal. Curte caso você não esteja ainda. Seguindo, ative todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E as lives, lembrando, são no nosso YouTube, canal Piccolo. Caso você não esteja inscrito, se inscreve lá que a gente tá chegando a 1.200 seguidores. Tem também o nosso canal secundário, que é o Piccolo News. Tem vídeo quase todo dia, às 2 horas, às 8 horas da noite. Vejam o último vídeo falando da polêmica da Melody. O Yu Yu Rock Show e a mãe da Larissa Manoela, que foi fazer aí um trabalho pra tentar separar ela do noivo. Tem também as nossas outras redes sociais, que você vai clicar em qualquer vídeo. Vai na descrição e vai colocar mostrar mais. E aqui vai ter sociais e links. Você apertando aqui, você vai pra o nosso Live Pixie também. Onde você pode estar utilizando esse link ou escaneando aqui esse QR Code, que você já pode estar doando e ajudando o canal. Como o Cris, que doou R$10, o C, que doou R$40, o L, que doou R$20, a Leite Soya, que doou R$5, e o M, que doou R$50. Muito obrigado. Tem também o nosso Toque, caso você não esteja inscrito lá ainda. Vai se inscrever que a gente tá chegando a 2.300 seguidores. Tem a nossa roxinha também, onde a gente tá chegando a 3.400 seguidores. Tem o Instagram, que é arrobaalexpico, onde a gente tá chegando a 1.400 seguidores. Temos também grupo no Telegram, grupo no Discord e também no WhatsApp. Tudo isso tá no link aí na descrição. Nádia é eliminada da fazenda. É, pessoal, o que gerou muita treta, muito comentário nas redes sociais foi a Nádia, claro. Nádia, outra pessoa. Caso você não conheça o mesmo, inclusive, é porque essa é a Nádia pessoa, tá vendo? Ela era assim e ela fez várias mudanças no visual dela aí, algumas plásticas provavelmente, não sei o que foi que aconteceu, que ela virou outra pessoa. Ela era assim e ela ficou assim. É o meme pronto, porque o nome dela é Nádia pessoa e ficou Nádia pessoa e Nádia outra pessoa. Bem, após tudo que aconteceu, ela foi quase finalista, como eu já tinha dito pra vocês, que ela tinha muita chance de chegar na final. Mas ela não conseguiu chegar, mesmo que ela tenha fandom e o fandom tenha tentado salvar ela, não deu. Ela foi eliminada agora, junto com o Shai também, que foi eliminado. Após a eliminação dela, teve a cabine de descompressão, como sempre, que foi apresentado pelo Lucas. E que o Lucas não é só... gente, não é só com a Nádia. Eu ouvi gente comentando, ah não, porque o Lucas, ele foi muito áspero com a Nádia e tudo mais, porque ele não gosta dela. Não, ele age assim com todos os participantes. Se você for assistir todos os cabinhos de descompressão, ele age da mesma maneira. Só que a Nádia, ela não gostou, ela se sentiu coagida. Ela até mandou um shade pra ele, dizendo, ah, mas até quão longe você chegou no reality show? Porque ele também participou da Fazenda e ele foi eliminado realmente antes dela. Porque ela foi expulsa na primeira edição que ela participou. Porque ela bateu na perna do outro participante e foi expulsa. Aí ele chegou pra ela e disse, ah, eu não sei, eu não lembro, porque eu tô tão ocupado trabalhando que eu nem lembro disso. Mandou um shade pra ela, porque a Jaqueline, inclusive, disse pra ela que a Jaqueline, se fosse cancelada, ela tem a vida aqui fora. Porque ela é uma pessoa graduada e ela pode agir na área. A Nádia, ela durante o programa, não só nessa participação nesse programa, mas em todo reality que ela participa, ela sempre tem uma coisa de se virar contra os amigos dela. Só que dessa vez ficou muito evidente. Da última vez estava evidente já pra quem assistia, só que muita gente deixou passar. E agora deu pra todo mundo ver. Inclusive, ela chegou pro povo pra dizer que ela preferia ficar com os animais. E ela foi lá perto do cavalo, o Colorado, e ele mordeu ela. Algo muito incomum, porque o Colorado é um cavalo extremamente manso. E ele chegou e do nada mordeu a Nádia. Teve gente nas redes sociais que comentou que isso era por causa da energia dela, que era tão pesada que nem o cavalo aguentou. Mas comenta aí, gente, o que vocês acharam sobre a eliminação da Nádia? E quem vocês acham que vai tá ganhando aí a Fazenda? Eu acho que com certeza tá entre a Jaqueline e o André. Filha do Didi vira coach. Bem, a filha do Didi fez uma palestra onde ela tava falando sobre meritocracia, sobre força de vontade, sobre trabalho e tudo mais. E não deu certo. Acabou que ela foi muito criticada e detonada nas redes sociais. Porque o quê? Ela é herdeira. O Didi é milionário. É um dos maiores artistas que pisou na televisão e na Rede Globo. Então ela, obviamente, vai herdar tudo isso. É claro que o pai também deve cumprir com muitas coisas que ela pede e tudo mais. E ela vem fazer uma palestra falando sobre meritocracia, sobre ter força de vontade. Isso não pegou legal. E o pessoal caiu muito matando em cima dela. De começo, ela até tentou se explicar. Não, gente, não era meio isso. Mas no final de tudo, ela viu que realmente não tinha pra onde e pediu desculpas pelo ocorrido. A questão é que realmente é muito fácil você falar sobre força de vontade, sobre isso e aquilo. Quando você vem de um berço de ouro, quando você tem um monte de privilégios, é muito mais fácil você falar isso. Mas pra nós, meros mortais, que tem que pegar ônibus, metrô, passar não sei quantas horas dentro do trabalho, aturando gente gritando no ouvido, chefe gritando no teu ouvido e etc. Não é fácil, gente. Não é fácil você lidar com essas questões, ainda mais se você tem ansiedade, depressão e mais um monte de coisas. Então, assim, realmente ela errou e ela foi muito criticada. O bom foi que no final de tudo, ela reconheceu e acho que tá tudo bem, né, gente? O importante é reconhecer o erro. Agora, como algumas pessoas caíram matando muito em cima dela, eu não acho que ela é a pior pessoa do mundo por isso. Ela apenas queria ingressar nessa área da palestra e tudo mais. Eu acho que realmente ela não agiu de má fé. Ela não quis, tipo, gozar e casuar das pessoas, nós seres inferiores. Foi algo que ela quis fazer mesmo de coração. Então, acho que assim, não tem pra que pesar a mão. A questão é que ela não via, ela não entendia o quão privilegiada ela era. E tá tudo bem, gente. Acontece. Mas comenta aí sobre isso. Camila Cabello e Drake de Love foram flagrados... Ah, gente, aquela palavra. Não tô impossibilidade... Não tô possibilidade de falar essa palavra no momento. Foram vistos juntos o Drake e a Camila Cabello. Ó, eu tenho que dizer pra vocês que esse é o rolê mais aleatório que eu vi na vida. Tipo, a pessoa sair de Shawn Mendes e ir pra Drake realmente é um rolê muito aleatório. Algumas pessoas não estão gostando disso porque o Drake é uma figura um pouco problemática. E a Camila Cabello a gente sabe que é a fada cubana. Mas o que importa é o amor. Na verdade, na cena pop, se a gente for ver o cenário pop, tá uma coisa bem esquisita. Tá todo mundo indo pro lado diferente. Tipo, a Ariana Grande tá com aquele boy lá que era casado, que ela tirou da esposa. A Selena Gomez tá com um boy agora que é fã do Jossi Bieber, da Riley Bieber, das Candles. A Demi Lovato tá com outro cara lá também que o pessoal não gostou porque ele não é bonito. E agora a Camila Cabello tá com o Drake. Gente, o cenário do pop tá uma coisa muito louca. Mas eu venho aqui a dizer novamente o que eu já tinha dito no vídeo anterior. O importante é você ser feliz. Se ela tá feliz é o que importa, gente. Se ele não presta, se ele é chato e etc. Se ele não deixa o show dele passar na televisão aqui no Brasil. Ele fez isso, lembra? Que ele foi canceladíssimo porque ele não deixou o show do Honking Hill passar na televisão. Ele boicotou de passar na TV. Ele não gostou. Não importa, gente. O que importa é o que faz ela feliz. Se faz ela feliz, tá ótimo. Então vamos torcer pela Camila. Mas comenta aí o que você acha sobre isso. Série do Round 6. Bem, Round 6 é uma série que eu acho que não precisa apresentar. Acho que todo mundo já assistiu. É uma série muito boa, inclusive. Só que eles fizeram um reality show. E nesse reality show, tava lá todos os participantes. A mesma quantidade de participantes. Eu acredito que era 400 e alguma coisa. Era 600, eu não lembro. Igual como se fosse na série. Só que é claro, ninguém morria, tá gente? Ninguém morreu. Só foi eliminado. E o campeão ia ganhar 22 milhões de dólares da Netflix. Mas só que o que aconteceu? A série já foi em exibição. Já foi editada, claro. Passou todo aquele processo. E passou na Netflix. Só que o campeão, até hoje, não ganhou os 22 milhões de dólares. Fora que todo mundo reclamando da série. Todo mundo que participou dizendo que teve um monte de gente que foi eliminada de forma injusta. Que a Netflix tava dando vantagem pra quem era influenciador, pra quem era muito famoso. Um monte de coisa. Teve até um brasileiro que fez um auto-exposed contando tudo que aconteceu lá dentro da série. Então assim, como por exemplo, aquela primeira parte do Batatinha 1, 2, 3. Que era uma coisa bem rápida que a gente vê. Na verdade, demorou horas pra ser gravado. O pessoal tinha que ficar parado por muito tempo pra produção realmente ver se tava tudo bem. E mesmo assim, teve gente que justamente foi desclassificada. Mas o auge de tudo é que o campeão, até agora, depois de quase um ano das gravações, não ganhou os 22 milhões de dólares. Mas comenta aí sobre isso. Eu acho um extremamente erro da Netflix. A Netflix tem muito dinheiro. E poxa, negar 22 milhões de dólares, que era o prêmio que ele já tinha indicado. Poxa, se não era pra dar, então pra que disse que ia dar? Não tem necessidade. K-pop é com medo do Rio de Janeiro. A Yu Yu-jin, que faz parte do Lê Serafim, grupo que eu amo inclusive. Que tem a nossa querida Sakura. Ela falou recentemente numa entrevista que ela tem medo do Rio de Janeiro. É gente, assim, é chocante no sentido deles saberem lá fora o que se passa no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro realmente é um lugar um pouco complicado. Porque é dominado pelo crime. Tipo, cada parte do Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro. Mas isso é mais no Rio de Janeiro. Cada parte é dominada por uma facção diferente, pela polícia, etc. Então é realmente um lugar muito perigoso. Então, isso é muito incrível de chegar lá fora e deles terem consciência dessa informação. Mas não muda que o Rio de Janeiro é um lugar muito lindo, muito belo. Uma das melhores maravilhas aí do mundo. Mas realmente é um pouco perigoso. Comenta aí sobre isso. A gente já sabe que não tem show do Lê Serafim no Rio de Janeiro, provavelmente. Esse foi o Piccolo News de hoje, pessoal. Deixa o like quem não deixou. Seja quem não seguiu. Faça sua doação aqui você também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar bastante. E vão também no nosso grupo do WhatsApp, onde você pode estar participando e mandando sua matéria a você também. Até a próxima. Tchau, tchau.